Nós estamos fazendo homenagem aqui para o Pai Tomé. Pai Tomé adora amarelo. É ouro. É o sol, né, São Isaías? Cigano Flores Berto também gosta do amarelo. É ouro. É sol. É luz, né? Adora. Está ficando bonito, ó. Tudo pintado. De amarelinho. Até o fogão, ó. Até o fogão. Tudo amarelo, piso. A simplicidade. Mas, na simplicidade, é que nós vivemos, né, São Isaías? Aqui no Peirópolis. Peirópolis não tem luxo, não. É simplicidade, a natureza, né? E amor fraternal. É isso aí. Coisa que, às vezes, não existe mais, né? Amor fraternal. Isso é que importa. Vamos agradecer a Deus por essas oportunidades. Olha como vai ficando. Bom, tudo pintado. Salve, Pai Tomé, que adora. Cigano Flores Berto. Maravilha. Maravilha. Música Obrigado.